Em 1975, o Brasil parou para receber o novo Fusca 1300 SL Um carro de estética bonito, maravilhoso, que saiu em cores variadas e que as pessoas realmente se apaixonaram Como você sabe, o Fusca é um dos carros melhores que existe em todo o mundo O Fuscão foi realizado e feito e introduzido no Brasil desde a época da guerra Sim, você lembra dos Fuscas que tinham o vidrinho quebrado no meio aqui, ó Pois é, o Fusca este 1975, vou mostrar para você agora, com um motorzaço, sim, com gerador Por isso aqui, com gerador, um motor 1300, econômico, com excelente torque, com câmbio bem alongado O Fusca saiu para ser lembrado e relembrado É o Fusca 1975, um carro que para a sua época, era só pessoas ricas que o tinham Esse Fusca, você com certeza vai se lembrar de 1975 O ano do Fusca no Brasil, o carro top de linha Carro este que o Brasil inteiro se apaixonou Fusca 1300, econômico, com garantia de quilometragem alta Este carro já andou no Brasil inteiro e ainda continua até os dias de hoje O Fusca é um carro feito como um trator O mais importante do Fusca é que com qualquer arame você conserta o Fuscão Se inscreva no canal, aperte as notificações Estou esperando você no canal Fusca 1975 Quem teve, teve um tesouro Quem tem, tem uma riqueza nas mãos